Futebol, pela Série A, Ronaldinho Gaúcho voltou a marcar na goleada do Flamengo sobre o Atlético Mineiro. Começamos com os gols da Série B, que tem um novo líder. No Serra Dourada, o Goiás saiu na frente da portuguesa com o Zé Antônio, 1 a 0. No segundo tempo, a Luz empatou nesse chutaço lá de longe do Guilherme, 1 a 1. Edno fez boa jogada e tocou para Henrique virar, 2 a 1. De fora da área, Edno chutou no cantinho e aumentou, 3 a 1 portuguesa. E o Edno ainda marcou mais um, o segundo dele no jogo, portuguesa líder da Série B4, Goiás 1. Em Americana, Dodô bateu falta com categoria e o Americana venceu o Salgueiro por 1 a 0. 1 a 0 também foi o placar da vitória do ABC sobre o Náutico. Leandrão fez o gol do ABC. Pela Série A no Engenhão, Serginho cobrou falta e Dudu Cearense marcou de cabeça. Atlético Mineiro, 1 a 0. O Flamengo empatou nesse golaço de Ronaldinho Gaúcho, pegando bonito na gaveta, 1 a 1. Negueba chutou cruzado e Thiago Neves virou o jogo, 2 a 1. O terceiro do Flamengo veio com David chutando forte. Léo Moura cruzou e David fez mais um. Flamengo de virada, 4, Atlético Mineiro, 1. Em Curitiba, Marconi limpou a jogada e mandou de fora da área, 1 a 0 Bahia. Ricardinho lançou, Lulinha ganhou na corrida e marcou o segundo. Bahia, 2, Atlético Paranaense, 0. Com essa derrota, o treinador do Atlético Paranaense, Adilson Batista, deixou o comando do time. Cruzeiro e Curitiba estão jogando neste momento e vão empatando em 0 a 0. Amanhã tem futebol ao vivo aqui na Globo, a partir das 4 da tarde, horário de Brasília. Cruzeiro e Curitiba